Olá pessoal, tudo bem com vocês? Souza do canal Tem de Tudo. Bora lá para mais um conteúdo aqui no canal, pessoal. Pessoal, vou estar falando com vocês hoje um assunto que não tem muito a ver aqui com o canal, que é... No canal eu falo mais sobre tutoriais, como fazer alguma coisa ou fazer outra. Hoje eu vou estar falando com vocês sobre livros. Caso vocês queiram estar baixando alguns livros aí na sua casa, você que gosta de leitura, ou até você mesmo que não gosta e está querendo se interessar pelo assunto, que eu acho que todo mundo deveria se interessar. Eu particularmente não gosto, mas o livro não traz apenas... Às vezes tem muitos livros ruins também, conhecimentos, nada a ver. Mas até mesmo livros ruins vão melhorar o seu vocabulário e tanto quanto sua escrita. A partir do momento que você lê, o seu vocabulário muda, você aprende a falar as palavras mais corretamente. E também você vai... A sua escrita vai melhorar, porque você vai saber como se escreve tal palavra ou outra palavra que seja. Pessoal, e para estar baixando estes livros, não sei por quanto tempo vai funcionar. Vou deixar o link aqui na descrição, como sempre. Mas é este link aqui, pessoal. Você entra nesse drive aqui. Aqui tem os livros, ó. Tá vendo, ó. Por exemplo, este primeiro aqui que eu cliquei, ó. Eu sou malaya. Se quiser fazer o download, clica aqui e faz o download. Estou voltando, pessoal, para mostrar para vocês. Tem bem mais conteúdo aqui também, ó. Não sei se é o tipo de livro que você procura, mas tem vários livros gratuitos aqui. Série Vagalume, Harry Potter. Você que tem filhos, por exemplo, quer incentivar o seu filho a uma leitura. É uma coisa muito interessante isso daqui. Para não ter que estar comprando o livro. Porque, às vezes, muitos livros são caros. E outra. Você não necessariamente necessita de baixá-los para lê-los. Por exemplo, aqui, ó. Sherlock Holmes. Cliquei no livro. Aqui, pessoal. Estou rolando a página para baixo aqui, ó. O livro está aqui, ó. A pessoa pode lê-lo online aí tranquilamente. Na palma da mão, inclusive no celular. Tá vendo? As páginas aqui, ó. Estou passando, ó. Tá vendo? Tá vendo? E aqui se inicia o livro. Procedimento, se quiserem baixar o livro, fazer uma encadernação, está aqui, ó. Só baixá-lo. Vou voltar aqui. Pessoal, hora de baixar o livro. Caso dê os sintomas de Google Drive excedido. Ou alguma coisa do tipo. Vou deixar um link. Um card. Aqui no final desse vídeo. Com um vídeo explicando quando o download está excedido. Excedido. Qual o procedimento que você fazer. Eu já tenho esse vídeo aqui no canal. Então, vou deixá-lo aqui caso vocês queiram. Mais uma coisa, pessoal. Não sei, como eu disse anteriormente. Não sei quanto tempo irá funcionar. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Caso vocês não consigam entrar. Comente comigo que eu tento entrar novamente na hora. E enviar o link novamente para vocês. Beleza? É importante também, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho. Deixar aquele joinha para fortalecer a nossa amizade. Crescimento do canal. Está aqui cada vez mais postando conteúdo para você. E conhecimento. Beleza, pessoal? Esse era o conteúdo de hoje. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.